Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Está escrito lá em Salmos 127, versículo 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Geissiane Oliveira. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui eu te ajudo a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os filhos que são bênçãos do Senhor. Esse é um princípio bíblico que está sendo ignorado pela maior parte dos casais da sociedade e também no meio cristão. E eu achei muito importante trazer esse tema aqui para vocês. Hoje em dia, muitos casais, quando se casam, eles optam por não querer filhos. Porque diz que vai atrapalhar a vida deles, os planos deles, os sonhos. Vai impedir de eles terem sucesso, de eles avançarem na carreira, no mercado de trabalho. E alcançar sonhos, viajarem. Porém, o que é que eu quero trazer para vocês? Algo totalmente diferente. Os filhos, segundo a Bíblia, são presentes, são heranças do Senhor. E os filhos, nós temos que entender que não são nossos. Quando Deus nos dá filhos, Deus nos está emprestando os filhos a nós para que nós criem esses filhos, nós eduquem esses filhos para honrar e glorificar o nome de Deus. Para serem pessoas que vão cumprir o propósito de Deus nesta terra. Os filhos, eles não são provação, não são para provar os pais. Não são para provar se os pais têm habilidade, se os pais têm capacidade, se os pais têm paciência, se são humildes. Nada disso, certo? Os filhos não vêm para ser uma provação aos pais. Também, os filhos não vêm para ser empecilhos aos pais. Impedir que os pais cresçam na vida, tenham sucesso. Não. O sucesso não está lá fora. O sucesso está dentro de casa. Quando o pai e uma mãe conseguem educar o filho no caminho de Deus. Então, ali é o sucesso dele, tá? Também, o filho não é uma maldição. Tem pais que eu vejo xingando os filhos. Ah, sou maldito. Ah, não sei o que, tu é uma maldição. Xinga tanto os filhos, tanto os filhos como se os filhos fossem maldição na vida deles. Que os filhos viessem para atrasar a vida, para causar problemas. Mas, então, os filhos é para quem? Para que Deus manda os filhos para os casais? Para ser uma alegria para o casal. O filho é como se fosse o amor do casal em outro ser, né? É transferido para outro ser, que são os filhos. Os filhos é para trazer alegria, como eu falei, né? Ao casal, também trazer bênção, trazer força e vontade. Às vezes acontece coisa na vida dos pais, da mãe, do pai, que eles só continuam, só seguem em frente. Por quê? Porque tem os filhos, ou seja, os filhos dão forças aos pais para querem ser melhores. Para querem conseguir se melhorar de vida, sair, às vezes, daquela vida medíocre que tem. Então, isso tudo é o quê? Pelos filhos. Os filhos dão força aos pais. Também dão ânimo aos pais. Há casos de que a vida materna se torna tão cansativa que a mãe fica exausta. Mas aí, quando ela vê aquele filho sorrindo, feliz, quando ela vê aquele filho que chega para ela, abraça e diz mamãe te amo, papai te amo, ali dá o ânimo, né? Dá o ânimo para os pais. Isso é muito importante. Então, a partir de hoje, veja seus filhos como bênçãos na sua vida. No passado, muitas mulheres, quando elas tinham seus filhos, elas agradeciam a Deus. Deus, muito obrigado, pois o Senhor ouviu o meu choro. A Ana chorou pelo filho dela, o Samuel. Ela era estéreo. E veio o Samuel. Ela entregou para ser totalmente do Senhor, né? Trabalhar na obra. Depois, veio mais cinco ou foi seis filhos, depois do Samuel. A Sara também queria muito ter filho. E teve muitas outras mulheres que choravam, gente, pelos filhos. Porque os filhos são bênçãos. Bênçãos nas nossas vidas. Então, seja uma ama que busque a Deus um filho se você ainda não tem. E se você tem, agradeça a Deus pelos seus filhos. Então, a partir de hoje, tenha os seus filhos como bênçãos. Como alguém que vai te trazer alegria, que vai te trazer força, que vai ser uma bênção na sua vida. E que vai te trazer ânimo. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo para outros pais e outras mães cristãs. E deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, tá? Também se inscreva no canal, se não é inscrito. E vamos bater a meta de 12 mil inscritos no canal. Eu conto com vocês para bater essa meta. E quando nós batermos a meta, eu vou fazer um sorteio de um livro para vocês. Então, é isso, minha gente. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.